Pois é, pessoal, vamos falar da situação na Colômbia, né? Ganhou o esquerdista lá. Ih, caramba, e agora, hein? Essa notícia foi sugerida por Jimmy Neutron, Dr. Felipe Zalves e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E antes de entrar no assunto, deixa eu falar pra vocês que os meus filhos estão fazendo um canal agora no YouTube, um canal sobre teorias da conspiração. Então, minha filha acredita em tudo e o meu filho não acredita e ficam brigando o tempo todo aqui em casa. Aí eu falei pra eles, por que vocês não fazem um canal sobre isso? É divertido, né? Porque fica ele criticando as teorias que ela levanta. Então, é bem divertido. Dá uma olhada no canal Teoria Oculta, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Bom, o que aconteceu lá na Colômbia? A gente já está acompanhando essa eleição há algum tempo. O candidato de esquerda vinha com muita força, com o maior percentual de votação de toda a história da Colômbia. A Colômbia sempre foi um país, aqui na América Latina, que tendia mais à direita, principalmente porque tinha muita cooperação com os americanos, na questão da guerra às drogas e coisa e tal. É um país que não teve período militar, ao contrário da maior parte dos grandes países aqui na América Latina, mas que, em compensação, tinha uma guerrilha. Ainda tem ainda uma guerrilha muito severa dentro do país, algo realmente muito preocupante lá, né? Bom, o fato é, pela primeira vez, a esquerda veio forte com o Gustavo Petro e no primeiro turno ele ganhou com muita folga. Em segundo lugar veio o Hernandes, que é um cara com umas ideias diferentes, muita gente chamava ele de Bolsonaro colombiano e coisa e tal, ou de Trump colombiano, porque tinha as ideias, umas ideias meio libertárias, ele é a favor da liberação de drogas, não tinha problema com isso, né? Mas também é a favor de políticas econômicas mais abertas, mais liberdade econômica. Enfim, certamente ideias melhores que as do Petro, ninguém tem dúvida quanto a isso, mas aquele negócio, no final das contas, venceu a esquerda por lá, a diferença não foi grande, 50% a 47%, menos uns 3% aí de votos de diferença, é o resultado, é isso daí. Agora, a grande dúvida é como é que vai ser esse governo de esquerda na Colômbia, como é que vai ser o relacionamento com os Estados Unidos, como é que vai fazer a questão das drogas, né? Vai ter o mesmo tipo de seguro, vai liberar drogas, como é que vai ser isso daí? É uma grande questão e a que mais me preocupa, porque isso é algo que eu temo muito mais do que um governo de esquerda, é como é que esse pessoal vai se relacionar com os bandidos do país, que tem muitos por lá, como tem em toda a América Latina, tem muitos, muito crime organizado, muitas máfias, né? E o grande risco é esse, né? Esse pessoal se associar e nunca mais sair do poder. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda que está entrando agora vai acontecer o mesmo que aconteceu na Argentina, por exemplo. A economia vai fracassar, a coisa vai ficar muito ruim, o Chile está vivendo a mesma coisa, está piorando toda a situação econômica de lá, o que é só esperado. Essas políticas econômicas da esquerda sempre tendem a piorar a situação do país. Então, a grande questão é, se continuar democrática a coisa, se continuar permitindo alternância de poder, não tem problema. O próximo presidente vai acabar voltando para a direita novamente. Mas a esquerda não está muito nisso, porque justamente eles estão percebendo que estão perdendo este controle, que um dia já foi muito maior aqui na América Latina, hoje em dia eles estão percebendo que não estão conseguindo mais segurar, e daí o risco de você seguir o caminho do manicarágua da vida, que começa a prender todo mundo, prender os opositores, proibir, criticar o governo e esse tipo de coisa. Então, vamos ver como é que acontece lá na Colômbia. O Guga Chakra está perguntando aqui se ele vai ser Bóric ou Maduro. Eu não entendi a pergunta, porque os dois estão afundando a economia dos países. É lógico, a economia da Venezuela já está mais afundada há mais tempo, porque Maduro já está lá há mais tempo trabalhando o socialismo lá na Venezuela. O Bóric começou a trabalhar o socialismo lá no Chile agora, então vai levar mais tempo para quebrar o país completamente, vai para o mesmo caminho, é o caminho inevitável das políticas esquerdistas. Então, não entendi essa pergunta aqui do Guga Chakra, os dois são a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Agora, uma coisa que ele aponta aqui, e que outras pessoas lembram também, é que o Petro é um grande inimigo do Bolsonaro. Ele já falou aqui, o maior perigo internacional que hoje tem a Colômbia é Bolsonaro, que acredita que a selva amazônica deve transformar-se em grandes plantações. E olha só que coisa, hein? Criticando lá em 2018, querendo ajudar o Lula. E o Gustavo Petro falando, Colômbia salvará a selva amazônica para salvar a humanidade. É, meu amigo, se prepara. O Bolsonaro arrumou uma briga aí do lado, né? Acho que isso daí é aquele negócio que o esquerdista gosta de falar. Não tenha dúvida, vai ter ambientalista no mundo todo querendo favorecer o cara, mas iriam querer favorecer de qualquer jeito. O ambientalismo é a esquerda atual, né? A esquerda deixou de ser vermelha e se tornou verde. A verdade é essa. Ou melancia, verde por fora, vermelha por dentro. Mas, de qualquer forma, não tenha dúvida que ele vai ter apoio de Macron, da vida, desse pessoal. É o que eles mais querem. Não preserva tudo, não deixa o país fazer agricultura, não, e coisa e tal. Pode se preparar pra isso, né? Enfim, do meu ponto de vista, não mudou nada isso daqui, tá? Eu acho que é um movimento natural. A esquerda, é aquilo que eu falo pra vocês, a esquerda percebeu que perdeu o poder na América Latina toda, fez de tudo pra retomar o poder agora, e conseguiram, em muitos países, não em todos. O Brasil é a grande questão que falta agora, né? Falta o Brasil de grande país, porque fora isso tem Paraguai, Uruguai e Equador, que ainda estão com governos de direita. Mas, o Brasil caindo, meu amigo, realmente a América Latina vai pra um buraco, pelo menos por um tempo. Mas é o que eu falo, isso é natural. A esquerda tá jogando tudo que ela tem para conquistar essa eleição, achando que com isso se salva. Só que vai descobrir, tal como Alberto Fernandes descobriu na Argentina, que não, que não salva não, que vai acabar levando o país de novo pro buraco, e o mais provável é que a direita volte mais adiante. Porque a mudança de pensamento da população é muito mais estrutural do que qualquer coisa. Ou seja, não é um mero, ah, uma fake news que o pessoal acreditou, coisa e tal. Não, foi realmente uma mudança de comportamento da população. Isso certamente é muito maior do que uma eleição, do que um mandato. Então, não vejo que tenha mudado muita coisa aqui não. Por exemplo, o Macron lá tá vendo isso, né? É engraçado que eles botaram na manchete aqui do Globo que o Macron perde a maioria no Legislativo com derrota histórica e avanço da esquerda e direita radical. O que eles só vão te dizer lá no meio do artigo é que a esquerda avançou um pouquinho assim. E a direita radical que é a Le Pen, né? É que não chega nem a ser direita radical, no máximo centro-direita. Mas a Le Pen ganhou um monte de lugar. Então, na verdade, o avanço seria o avanço enorme da direita radical e um pequeno avanço da esquerda. Mas eles preferem colocar como se fosse da esquerda o principal avanço no caso, né? Não, meu amigo. É a direita. É um movimento muito mais forte, muito mais de longo prazo, muito mais consistente do que esse pessoal tá imaginando. Eles estão achando que ganhando a eleição agora eles matam a direita na América Latina. Eventualmente, aqui no Brasil, se o Lula ganhar, mata o movimento à direita no Brasil. Não, é muito maior do que vocês estão pensando. Não matam nunca mais. Vocês vão morrer com esse movimento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.